Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou JP Vergueiro e esse é o seu Linha de Combate, mais um programa especial. Amor incondicional levou uma mulher a uma das piores consequências. Casada com um criminoso, ela escolheu assumir todos os B.O.s do marido, que se escondeu. Presa em flagrante, ela deixou claro, faria tudo outra vez. E também o único sobrevivente de uma organização perigosa e violenta, especializada em assaltos a condomínios de luxo. Todos os comparsas morreram. Agora, ele é cercado pelos policiais e revela os segredos da quadrilha. O programa de hoje começa com um agente especial. Nada, absolutamente nada, é capaz de distraí-la. De quem eu tô falando, ela é treinada pra encontrar o que a visão humana não consegue ver. Eu já revelo de quem eu tô falando. Abre o áudio, sobe o som. Um estojo aí com material de venda do tráfico, quantidade em dinheiro. Uma ajuda fundamental pra todos esses agentes. Essa aqui, ó, que tá aqui atrás. A agente Billy, unidade K9, que veio da Europa, se adaptou ao Brasil e se tornou reforço fundamental no combate ao tráfico de drogas. Vamos acompanhar essa operação. No ar. 0-1, tô com um detido aqui. Correu na viela. A imagem que você acompanha agora é o campo de visão de uma unidade K9. Quem nos leva nessa linha de combate é a cachorra Billy. As operações do enfrentamento ao tráfico de drogas contam com cães varejadores altamente treinados. A equipe de canil do 5º Batalhão de Choque de São Paulo é referência nacional. Estamos na favela do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. A capital é composta por cerca de 250 comunidades. É um local de alto risco, com várias vias de acesso. Em um primeiro momento, nós vamos tentar cercar todos os pontos que são de conhecimento das equipes, pra tentar surpreender os indivíduos aí na venda do tráfico de drogas. É um local que costuma ter bastante confronto aí. Em seguida, vamos desembarcar os nossos cães e fazer a varredura em toda a comunidade. O tenente explica a importância do cão farejador nesse tipo de ação. O emprego do cão, o cão é uma excelente ferramenta, né? Se a gente não contasse com o tom, seria muito difícil de localizar os entorpecentes, porque cada dia que passam, os criminosos vão se aprimorando nos locais que eles tentam esconder. A gente utiliza o cão farejador pra facilitar a nossa incursão. A estratégia é ajustada. Avançar em área dominada por criminosos é uma incursão imprevisível. Tudo pode acontecer. E a qualquer momento. O batalhão de choque se divide em equipes menores, para ampliar o cerco aos traficantes. A favela é repleta de vielas e prédios por todos os lados. O líder recebe uma informação importante. A equipe que entrou pelo outro lado da comunidade acabou abordando o indivíduo. Então, provavelmente, eles conseguiram visualizar a nossa equipe chegando desse lado e correram pro outro. A gente vai verificar lá. A princípio, tem uma quantidade de drogas já apreendida com ele. O traficante já está sob custódia. E as drogas foram apreendidas. Um estojo aí com material de venda do tráfico, quantidade em dinheiro, provavelmente aqui em anotações aqui da venda. E um indivíduo preso. Quando a tropa de elite da polícia militar fecha o cerco, não adianta tentar fugir. O comportamento que quase sempre acontece é eu visualizar a equipe, ele prendeu o fuga, mas foi alcançado. E hoje é mais. A operação ainda está longe do fim. E chega o momento da K9 Billy entrar em ação. Os policiais começam a varredura por toda a região. Enquanto isso, a rotina dos moradores segue intacta. É possível ouvir os sons da comunidade. E no ambiente, diálogos familiares. Há qualquer um. Vai, pessoal! Vai, pessoal! Vai, pessoal! O dia está quente e Billy encontra o morador lavando louça. A água chamou a atenção e ela faz um novo amigo. Tudo bem, amigão? Você mora sozinha aí, não? Mora sozinha mesmo. Pode entrar aí. Você tem como ver uma vasilha de água para ela? Vamos. Billy. Billy. Seat. Água. Isso. Valeu, amigão. Obrigado, hein? As condições de moradia são impressionantes. A população vive entre obras inacabadas e muito em torno. Os edifícios são ocupados, em maioria, por famílias. Mas o crime organizado não respeita nada e atua camuflado. A busca deve ser minuciosa. Os policiais agem pacificamente. A comunidade do Jaguaré é uma ilha de concreto, cercada de grandes sobrados e prédios de alto padrão. A distância entre eles é pequena, mas a desigualdade é bem grande. Os cães que vivem no local, lá tem insistentemente Paracanove, que segue focada na operação. A nossa heroína de quatro patas é adestrada especialmente para atuar nas funções de patrulhamento, imobilização e na detecção de drogas e de explosivos. Repare no trabalho preciso dela. O policial checa o material encontrado pela Canoa. A mochila está repleta de drogas e itens utilizados pelos traficantes. Maconha, em princípio, uma balança de precisão aqui, material para embalar. Provavelmente antes da gente chegar ao local, bem antes, eles já se comunicam por telefone e tentaram dispensar aí, mas com o auxílio do cão foi indicado o local. Para esse tipo de ocorrência, o cão é fundamental. O que você pode acompanhar agora, a indicação do cão, o cão alterou o comportamento, realizou a indicação aí da mochila, estava escondida entre entulho, plástico, sem o cão e seria praticamente impossível localizar esse material. Billy sabe que fez um bom trabalho e celebra com o guia e parceiro leal. A equipe de canil da polícia militar do 5º batalhão de choque conclui a missão com sucesso. Por isso, além da recompensa, a Canove Billy também vai ganhar um descanso merece. Nós concluímos a operação, estamos deslocando o distrito policial com o indivíduo preso, quantidade de entorpecentes apreendidos que estavam com ele na hora praticando o tráfico de drogas. Realizamos a incursão inicial sem o emprego do cão, fechamos todos os pontos de acesso da comunidade e conseguimos deter o indivíduo aí na prática do tráfico. Em seguida, com o emprego dos cães parejadores, realizamos a varredura, localizamos mais uma mochila contendo mais entorpecentes e apetreios para a embalagem. Provavelmente foi dispensado antes da chegada das equipes. Uma investigação que leva a uma descoberta surpreendente. Duvido que você aí de casa descubra o que tem dentro desse local. Abre o áudio, sobe o som. E aí, conseguiu identificar? Pois mesmo diante das provas, os donos desse imóvel não se conformam. A Romu e o GAC são acionados com urgência. A família, os policiais, enfim, todos no imóvel. E os vizinhos também estão em perigo. No ar. Isso aqui é dinamite, louco. Isso aqui é dinamite, louco. Tô maluco, mano. Louco, por que você não falou o que tinha aqui, Gil? Por que você não abriu antes? Ah, mano. Estamos indo no bairro ali, Jardim Santa Luzia. Tá tendo uma movimentação de terra lá e um forte odor no terreno. Então nós estamos indo pra lá juntamente com o pessoal do GAC. A gente fazer uma varredura no terreno. O GAC é o grupo de ações com cães. E nessa operação, o farejador, mais uma vez, foi fundamental. Com o odor que tá lá, a gente não sabe qual tipo de odor. Então nós estamos levando aí o cão Max, que é treinado pra todas essas atividades. Já é noite. E as viaturas seguem para o endereço. A semelhança das ruas confunde o trajeto. Finalmente, a residência é encontrada. O morador não esperava por essa visita. Joe, levanta aí. O quê? Levanta aí, pra tomar umas ideias. Saca as mãos à amostra aí. A equipe checa a denúncia. Mas o responsável pela casa precisa autorizar a entrada. Autoriza aí, dá uma olhada na sua casa, hein? Ele tenta resistir. Não sei, só com o mandato, né? Você já tá aqui, também só com o mandato. O que que tá acontecendo, pai? Não sei. Não, é porque estavam falando que tinha areia de terra por aqui de movimento, mas não tem. Não, só é a terra que ele tá fazendo aí. Pois é, a terra é aí, ó. Eles pediram pra ver só isso. Já a tia do rapaz quer entender o motivo da movimentação e argumenta. Eu uso o baseado dele, não tem problema nenhum. Nem pra chover. Não tem problema nenhum, ele é viciado. Mas pode entrar. Tem nada na casa dele. Eu só vou entrar com o mandato. A dona querida. A senhora é a propriedade da casa? Não, aqui é a casa dele, ele que manda. Se você quiser entrar aqui... Ele falou que todo mundo mora aqui. Não, todo mundo mora aqui, não. Eu moro na minha casa. Ele mora na casa dele. E só entra aqui com o mandato. Se tiver, porque não tem nada a ver. Se o cachorro sentiu cheiro de droga, porque ele usa droga. Ele usa maconha. Após conversa, a equipe é autorizada. Posso deixar o cachorro de trabalho aqui? Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Os agentes se dividem. Enquanto uns acompanham o cachorro, outros vasculham o terreno em volta da casa. Do lado de fora, nada é encontrado. O cão farejador entra em ação. Mas dentro da residência, o animal está agitado. Ele fareja todos os canos. E algo extremamente perigoso e inacreditável é encontrar. Isso aqui é pra... Ô, mano. Levanta a mão. Isso aqui é dinamite, louco. Isso aqui é dinamite. Tá louco, mano? O homem é rapidamente algemado. Dinamite, hein, Caio? Dinamite, polícia. Dinamite, senhora. Isso aqui é extremamente perigoso. O pessoal usa pra estourar o cachorro de trono. E ele se defende e afirma que não tem nada a ver com o material encontrado. Tio, não é meu, tio. Isso aqui é sua casa, meu filho. Tá, mano. Tá de boa. Você vai sentar uma focadilha nessa sua casa, rapaz? Dinamite, meu? Não é meu. Dinamite, né? Mas é a sua casa. A casa não é sua? É. A casa caiu. Ou pior, quase explodiu. Isso aqui pode explodir essa casa. Isso aqui pode explodir. Não vai ter isso aqui. Você quer matar a gente? Temos conhecimentos que esse material é usado muito em roupas de caixa eletrônica. Então, provavelmente, eles iriam utilizar isso pra esse tipo de crime. Decepcionada, ela faz um desabafo. Que nem teu meu irmão, trabalha de manhã pra cuidar. Faz quatro meses que a minha mãe faleceu. A gente percebe que a família tá morrendo. E ele, ele tá desempregado e fica se juntando com outras pessoas. Para quem acha que isso é tudo, engana-se. Vamos trocar ideia. Tem que isolar essa área aqui. Não, senhor. Tem que isolar essa área aqui. Tem arma aqui? Não. Fala a verdade. Não é? Por via das dúvidas, outro cômodo é vestoriado. Vou levar tá físico, vai lá tá aí. O plantão ainda reserva mais surpresas. Aqui, ô. Ó, por que você não falou o que tinha aqui, Gil? Uns guardam dinheiro embaixo do colchão. Já outros... Ó, chama a senhora pra ver aqui, ó. Olha aí também, senhora. Aqui, ó. Você colocou ali? Ah, mas tava em casa, né? 38, sem munição. Aflita mais uma vez. Ela entra em defesa do rapaz. Não, moço. Ele não é bandido, não. Ele entrou nessa daí porque ele é otário. Nossa, vai pra lá. Tá fácil. Imagina a mídia que eu tô bobo. Eu tenho que escondir. Eu perdi teu munição. Aqui, ó. Munição do armamento que tava escondido e embaixo do colchão da cama. E ele tenta se explicar de novo. Ficamos tempo pra trás, eu fiquei arrumando uma amizade aí. Aí tinha uns caras que eu achei que tava na minha maldade. Tem menos de um mês que tava escondido. Aqui, né? 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 Onde você pegou esse carro? Quanto você pagou nele? 3,200. 3,200? Entendi. E tinha mais munição? Quanto você pegou? Entendi. Tinha mais munição? Não. Chegou aí pra cima dos caras ou não? Não, não. Eu não acho que ele pagou 3,200 porque ele deve tá querendo segurar a B.O. dos outros. Tá falando que pagou. Ele não pagou nada. Porque ele não tem dinheiro. Onde ele tá arrumando dinheiro? Porque ele come na minha casa. Ele come na minha casa. E cadê o dinheiro? Essa pergunta, só uma pessoa pode responder. Na tentativa de amenizar a situação do sobrinho, a mulher insiste. O próprio entregou você, rapaz. Entendi. Quem que entregou você? Me entregaram o meu guardaí. Mas quem que entregou que tava essa porcaria aqui? Não vou falar o nome da pessoa. Não, mas quem que entregou pra assistir essas porcaria aqui dentro de casa? Não, eu perguntei aqui na rua. Ai, meu Deus. Eu não vou falar o nome. E ele vai pagar com a liberdade. Os devidos procedimentos de segurança foram tomados. A casa é isolada. E a equipe do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, é acionada para a remoção das dinamites. Antes de ir à delegacia. E o conselho do pai, que faz valer o ditado popular, antes só do que mal acompanhar. A fuga de um homem perigoso com quatro mandados de prisão. No esconderijo dele, a polícia encontra droga enterrada em todo o terreno. Para tentar livrar o marido, a esposa assume a bronca. Subindo o som. Perdeu, 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 sai, 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 perdeu, 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 perdeu. Perdeu, deita no chão, a casa caiu para todos esses criminosos. A mulher é presa em flagrante, mas acaba liberada na audiência de custódia. Os agentes não desistem da investigação. Um desfecho dessa história vai te surpreender. Ele tá armado? Tá. Você deu um tiro ali. Perdeu, perdeu, perdeu. Marconha. O comandante da equipe faz um desabafo. Eu não contando com pouco sorte, mas a sorte acaba que acompanha os audazes, né? Corajoso, trabalhador, tá sempre correndo atrás. Quando o tenente fez o comentário, ele não fazia ideia do que estava por vir durante a noite e nos próximos dias também. Nós vamos para um setor de chacras, em Berlândia, conhecido como Morada Nova. Formação que é um indivíduo, um foragido da justiça, de outro município, município de Biá. Ele é de alta periculosidade e está com quatro mandatos de prisão em aberto. Foi na busca deste foragido que a equipe viveu o reviravoltas. A possibilidade dos eleitos já tem que passar com o porte de arma de fogo. O dele está com uma arma local, o dele mesmo está com outros materiais ilícitos lá. Ah, isso é da esquina? Pouca iluminação, ruas de terra, casas distantes e muito mar. A equipe se divide. No outro grupo, o PM sobe. E vê uma mulher com os braços levantados. As lanternas mostram a movimentação. E logo, os agentes ouvem um berro. O procurado tenta fugir. Mas antes do desfecho dessa ação, voltamos alguns minutos. E seguimos com a equipe de abordagem. Os PMs chegam a um trecho, onde a escuridão é total. O som agora é de um portão. E na sequência, os cães. A equipe se divide mais uma vez. Os animais não param. Outro agente chega e dá o alerta. A caçada continua. Os policiais tentam descobrir para onde foi o homem. Mas não são bem recebidos no imóvel. Onde casa? Polícia? Não estou esperada, não, senhor. Polícia? Sai para fora aí. Permitido. Polícia. Verificação. Em cima do balcão, uma balança. Que pode indicar que o fugitivo faz parte do tráfico. Na rua da frente, os terrenos também são verificados. Para cansar ou não, eu fui rápido para cá, para o fundo. Só sei que saiu quebrando para aí. Os agentes procuram algum indício. Mas acho que ele está nesse lote aqui, ó. A sandália dele ficou lá atrás, lá. Ficou? Ficou. Ó, ele pulou no canto desse muro aqui e sumiu. Bate, bate a lanterna, vê que vai ter rasta dele, ó. Esperando o muro lá. A revista chega aos quartos da residência. Primeiro, o do casal. Depois, o outro cômodo. Uma identidade, o celular e uma mala são encontrados. Isso foi o que a companheira do procurado disse. Mas ela também afirmou que estava sozinha. Não colou. Além das mãos, os policiais usam uma cavadeira para remover a terra. E se concentram nos lugares onde o solo parece remexido. Dentro da sacola, um pote. Maconha. Os cachorros são acionados. O tenente confronta a mulher sobre as drogas. E dá ordem de prisão. Os policiais autorizam que ela solte os cães e avise os vizinhos. Na sequência, é levada para a viatura. O Gé se retira. Com o sentimento de operação incompleto. Bom, pelo menos por enquanto. O que indica é tráfico pela quantidade, circunstância. E o indivíduo também, que a gente foi atrás, embora não estava no local, mas nós conseguimos ter a qualificação agora completa dele. Uma foto mais atualizada. É questão de tempo agora. A gente conseguir pôr a mão nele e capturar ele. Três noites depois, a mesma equipe está no encalço do homem. Com quatro mandados de prisão. O fugitivo se esconde da residência. E a ação é de tirar o fôlego. De repente, a surpresa, a companheira do suspeito. Presa três dias antes. E estava escondida junto com o homem. Aparei, cruza as pernas, cruza as pernas, cruza as pernas, cruza as pernas. De novo, sim. E questionam a mulher. Você ficou presa por dois dias? Dois dias? Pagou de vulgar, tirou o cê? No Brasil, os presos em flagrante passam por uma audiência de custódia em 24 horas. O juiz avalia o caso e define o destino preliminado do acusado. Como você descobriu que ele estava aqui? Minha amiga foi me buscar lá na porta. Sua amiga foi te buscar e te trouxe pra casa. É aquela menina ali que foi te buscar? Foi ali. Exato. A amiga é também a pessoa que mora na casa e ajudou o fugitivo. O homem percebe. A casa cai. Os policiais encontram as drogas. E aí, a mulher passa a colaborar. Pode esperar lá, pode esperar lá, pode esperar lá atrás. Não, mas eu estou falando que está aí nessa gaveta ali. Essa aqui, né? Essas duas aqui? Essas duas aí. Tem mais? Aí tem 10. O senhor contém tem 10. E cadê o resto? Está aí na segunda gaveta ali. Maconha e êxtase. Dessa vez, quem assume a bronca é a amiga e dona da casa. Eu sou o Zóia de Maconha, essa bala é minha. Comprei com o dinheiro do meu vale. A esposa mal acredita no que acontece e se desespera. Por favor, senhor. Caiu sua chinela aí. Eu não estou com nada. Calma para trás. Calma para trás. Calma para trás. Cria o seu chinelo. Ele vai subir. Pegue a chinela dela. Pega isso. Pega, pega o chinelo. Calma para trás aí. Essa é a vida do crime. Quem sabe agora, ela entende. Presa duas vezes em três dias. Da primeira batida na chaca. Até a prisão do procurado. Houve um intenso trabalho de investigação. Passamos todas as informações para a nossa inteligência. Começou a trabalhar os dados ali que usaram. E a gente chegou num provável local que ele poderia estar nessa data. Ali no bairro São Jorge. E acabou que, como inoia, a gente teve êxito em localizar e dar cumprimento aos quatro mandatos de prisão que ele possuía em aberto. Referente a crimes diversos e tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também é crime de roubo com 5-7. E agora sim, a certeza desses policiais. Operação completa. Missão completa. Duas oportunidades para reconstruir a vida e abandonar o crime. Será que ele seguiu novos caminhos? Esse homem é o último integrante de uma quadrilha especializada em roubar condomínios de luxo na capital paulista. Todos os comparsas morreram em confronto com a polícia. Vamos acompanhar a ação completa desse caso, agora, no Telão. Parou, parou. É só dois condomínios que você roubou. Você estava com os caras experientes, já? Tá, tá, morreu. Aqui, 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 ó. Leva. Parou, parou, parou. Correria. Perseguição. Aqui, 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 ó. Leva. E um velho conhecido. Fala com a mão pra trás aí. Fala com a mão pra trás, beleza? Você só responde aquilo que eu te perguntava, beleza? O policial relembra o criminoso e revela a coincidência. E a mulher dele? Tá presa ainda ou não? Ah, não, tá na rua. Será que a prendeu ela? Fui eu. Fala com a mão pra trás. Os dois homens estão nervosos. Já foi preso? Já, senhor. Não, foi preso não, senhor. Um assalto, senhor. Um assalto? Sim. Tá prevido? Não, senhor. Como tá a sua situação criminal? Tranquilo, senhor. Tá tranquilo? Quatro meses que eu tô na rua, senhor. Quatro meses que eu tô na rua, senhor. Quatro meses que eu tô na rua? Quatro meses que eu tô na rua. Um deles já foi preso e cumpre regime semiaberto. Os agentes suspeitam que o carro é roubado. Esse carro aí, de quem foi? Esse carro tá do meu pai, senhor. Fui lá hoje lá no Angelo a buscar que amanhã é meu aniversário. Deixou ficar de carro. Tá no nome do seu pai, esse carro? Não, não. Tá no nome do meu pai. Tá no nome do meu pai. Não, eu tô perguntando. Calma aí, filho. Não vi o nome de quem tá, não. Você não vai perguntar o nome do meu pai, o nome da mulher dele. O carro é de quem? O carro é do meu pai. É do seu pai? É do meu pai. O policial quer saber por qual crime o homem foi condenado. Que ano que foi esse... O meu B.O.? É. Em 2017. Em 2017? Qual que foi a pena desse B.O.? Tomei 13 anos e pouco. 13 anos? Em 2017. O motorista assume que sabe pouco sobre o suposto amigo. Seu amigo já foi preso? Eu não sei, senhor. Ele é até o bode. Quanto tempo você conhece ele? Fazer uns três meses. As informações não batem e eles caem em contradição. Você conhece esse maluco? Quanto tempo é? Fazer uns nove meses. Faz um ano. Quase um ano já você conhece? É mesmo? Tem arma dentro do carro? Não. Esse carro é de quem que é? Do pai dele, eu acho. É? É. Vocês se tombaram aonde? Lá perto da minha casa. Lá perto do outro. O policial questiona mais uma vez. Nove meses você conhece ele? É. Quase um ano. Quanto tempo ele tá na rua? Não sei. Ele já foi preso, já? Já. Eu tô preso no quê? Não sei. Ele falou que puxou o carro, não sei. Né? Mas não me fala o meu telefone, não. Diante de tantas dúvidas, o PM conversa com o motorista novamente. Quanto tempo você conhece o seu colega? Eu sou ele. Ele é boy. Eu falava pro senhor, ele é boy. Ele mora lá no Orbe. Eu não conheci ele já. Tipo, já quando eu saí da cadeia, eu vim fazer amizade com ele agora. Eu não conhecia ele. Quanto tempo você conhece ele? Eu sou o tempo que eu tô na rua. Quanto tempo você tá na rua? Fazer quatro meses. É? Ele falou que te conhece em mais de nove meses, quase um ano. Não, eu tô no oitava preso. As buscas continuam com a revista Dentro do Carro. Um celular encontrado. Qual que é a procedência desse celular? Meu sangue. Você comprou onde? Minha mãe que me deu. Onde ela comprou? Caso Bahia. Caso Bahia? É. Tem que me levar um todo, tudo é. Pode ligar. É? Se eu ligar e poder fazer a minha filha. Beleza. Minha filha brigou tudo. Brigou. Você pode desbloquear esse telefone pra gente pegar o número de e-mail? É, pode desbloquear pro senhor. Posso desbloquear ela. Ela brigou comigo, rapazinha. Ela quebrou tudo. Ele indica que vivia um relacionamento abusivo. Além de assumir uma ficha criminal cheia de roubos a residências. Tirando esses B.O. aí, tem mais algum B.O. ou não? É, sério. É? Só caiu nesse daí, foi o quê? Você tava numa quadrida de roubar condomínio? É. Quantos condomínios, mais ou menos, você roubou? Tem dois condomínios. Só dois, só? Pegaram você com o quê? Pegaram em casa, investigação do bem. Mas pegou com o quê? Nada, com vontade não. Não tinha nada na sua casa? Não tinha nada na minha casa. O homem que cumpre liberdade provisória, conta que é o único sobrevivente da quadrilha. Aí só dois condomínios, você roubou. Porque você caiu, né? Porque você caiu. Antes desse daí, ninguém sai do nada e rouba dois condomínios. E você não ia ter roubado nada antes. Você tava com os caras experientes, já? Tá, tá. Tudo morreu. Grupos violentos que aterrorizavam moradores de condomínios luxuosos na zona sul de São de São Paulo. Criminosos invadem a casa, rendem e ameaçam a babá. Conseguem escapar com uma grande quantia de dinheiro. A polícia civil de São Paulo, com autorização da justiça, grampiou os telefones da quadrilha. E no dia em que eles foram abordados, houve uma intensa troca de tiros. Dez criminosos morreram. Este homem é o único que ganhou uma nova chance. Quando eu teve aquela fita lá do Morumbi, você já tinha sido preso, Tião? Eu já tinha sido preso, senhor. Você e mais quantos foram presos naquela cena? Eu ainda não tava naquela cena, não, senhor. Não, na cena que você foi preso. Eu fui preso, não, senhor. Mais uma coincidência da noite. O policial que aborda o homem também prendeu a mulher de um dos criminosos da quadrilha. E a mulher dele, tá presa ainda ou não? Ah, não, tá na rua. Tá na rua? Ela foi presa com o dinheiro, não foi? Dentro do Uber. Hã? Dentro do Uber, né? Será que eu prendeu ela? Não? Ah, fui eu. O último integrante do bando ganha mais uma vez uma nova oportunidade. Chave do carro, beleza? Fecha as portas aí, confere tudo e tá liberado. Vai pra sua casa e devolve esse carro pro seu pai lá. Em outro ponto, na zona sul de São Paulo, uma perseguição alucinante. Dois homens de moto fogem da polícia. Eles largam o veículo e correm pra dentro da comunidade. Um suspeito consegue fugir, mas o homem que pilotava se dá mal. Aqui, 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 ó. Parou, parou. 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 Já era, filho. O policial corre para resgatar a moto. Vai, 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 vai. Vai, vai. O apoio da viatura é fundamental. Pô, vai na outra rua lá, uma mãe que tá com o ladrão na mão lá. A moto roubada não liga. Peraí, deixa eu ver se não vai ligar. Vai ligar não, desce, desce. Sobe, sobe. Depois de algumas tentativas, ela dá a partida. Beleza, essa moto aí, né, filho? É seu, você precisa? É seu? É esse aqui. É do menino, tava comigo. É do menino? Tava com o canhão, filho? Não, senhor. Não, vocês roubaram como? Um sapo, foi como? Não, você tava no top. Beleza, você tava no top. Você roubou como essa moto aí? Troca ideia. Troca ideia, meu. Os policiais confirmam, é roubar, o criminoso será detido pela primeira vez. A zona sul da capital paulista, ela tem destaque em índices criminais. Isso exige muito mais das unidades, dos batalhões territoriais da ação da polícia. Uma tropa bem treinada e uma tropa especializada é um resultado garantido nessa ação de confronto à criminalidade. O desespero de uma mãe trabalhadora. O desabafo do pai que luta diariamente para sustentar e garantir uma vida boa ao filho. Vem junto com o Linha de Combate. Subindo o som. Parou, parou. O menor acaba confessando, está envolvido com o tráfico de drogas. Mesmo com o esforço dos pais, o garoto de 13 anos decide seguir outro rumo. A família é surpreendida quando ele confessa esse envolvimento. E o espanto é ainda maior durante a revelação. Ele conta quanto ganha com o crime. E você vai descobrir agora. Parou, parou. Pegue ela de linda. Coloca a mão na cabeça atrás do veículo. Vem essa branca lá apagada. Ela vai tudo apagadão. Correu lá. Seita, 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 seita. Operação na zona leste de São Paulo. A tropa de elite da polícia militar fecha o cerco aos traficantes. Nós estamos em três equipes que vão entrar em pontos estratégicos e previamente planejados objetivando a detenção de criminosos. As comunidades ficam em São Miguel Paulista. O sinal para a via. A denúncia de que ali na região funciona uma biqueira que movimenta grande quantidade de drogas todos os dias. O final desta rua era o ponto indicado pelo setor de inteligência da PM. Não há ninguém por ali. Os agentes seguem pelas vielas. De um lado, as residências. Do outro, um esgoto a céu aberto. Um homem é revestado. Enquanto outro policial avança. Na imagem, entre a casa laranja e azul, um menino é surpreendido pela chegada dos agentes. Parou, parou! Quando ele vê a equipe, dispara. Outro garoto aparece. O primeiro menino está de camiseta vermelha, um boné branco e carrega uma mochila. O segundo, com boné e camiseta preta, segura uma sacola. Os policiais correm e cercam o garoto. Parou, parou! Ele larga a sacola. Enquanto é revestado, o menor avisa. Tem 13 anos. Então aqui, visivelmente, a gente consegue enxergar tropecente a maconha, né? E também contabilidade, caneta, que foi vendida no dia de hoje. No chão, o garoto observa a droga que é levada para a viatura. Em seguida, é a vez dele. Enquanto isso, a outra equipe entra no córrego. Logo, eles flagram o tráfico de drogas. Dois homens, um de azul e o outro sem camisa, correm quando enxergam as viaturas. Corre lá. Os policiais avançam por uma viela, que seria a rota de fuga. Um dos agentes da ordem. Ei, perdoe lá, perdoe lá. Os homens são detidos e um deles confessa ser usuário de drogas. Ele frequenta a biqueira diariamente. Você vem todo dia aqui? Praticamente sim. Todo dia? Faz menos reciclagem, não, eu estou na situação de noite, faço menos reciclagem para poder se detetar. Comprar sempre nessa favela. Comprar sempre. E não precisa ser preso. Como nós lhe falamos que você é comprando droga, você vai ser conduzindo também para a delegacia. Certo? Entender, você está preso. Tá bom? Vamos lá. A outra pessoa é um adolescente com a mesma idade do menor aprendido, na outra comunidade. Ele tem 13 anos e vendia cocaia. Por causa da idade, os policiais vão até a casa do garoto avisar a família. O pai é pego de surpresa. Mãe trabalha, pai trabalha. A gente entende. As primeiras palavras que você já disse, a gente já vê que são a família dos trabalhadores e verifica que ele que acabou. E o menino é levado para a delegacia. Baip 1 ou baip comando 2? Quando os pais chegam, o sargento responsável pela operação coloca a família frente a frente. Sua mãe, seu pai. Tá. O que você estava fazendo lá na faculdade? Na presença dos pais, dois trabalhadores, o menino fica puto. Quando ele decide falar o valor que recebe por dia, a mãe se impressiona. Quanto você ganha por dia lá na favela? 150. 150 por dia. Certo. Quanto que você vende por dia para eles lá? Quanto, mais ou menos? Mil reais. Mil reais. Segundo o seu pai falou, ele tem condições, você não precisaria vender droga. Por que mesmo assim você vende droga lá? Hã? Ela quebra o silêncio e parece não acreditar. Hã? Hã? Ah, você se transparente com o soldado aí, rapaz? Hã? Hã? Então é o seguinte, senhor. Não, ela é do poeta dos outros. Tá bom. Senhora, você tem o direito de permanecer calado. Você tem o direito de pedir para o seu mãe, uma advogada para vocês, caso vocês precisem. Certo? São condições de ser uma advogada. Pois é. E por conta disso, você está apreendido aí na delegação. O que é o verdadeiro? Logramos o êxito aí em prender os dois indivíduos. Um menor de idade, com 13 anos, vendedor de drogas há algum tempo já, apenas 13 anos, comercializando droga, ganhando 150 reais por dia, enfim, Hoje os pais estão aí na delegacia, não sabiam da venda de droga, o filho praticava esse tipo de crime. Vale salientar que amanhã certamente já tem outro menor lá vendendo drogas. Um enxuga gelo, mas estamos aí, diariamente, combatendo o tráfico e vamos enxugando esse gelo e vamos combatendo. À noite, o quarto Baep está em patrulhamento. É um C3 cinza, quatro Índia, um no 5, quatro Índia, um no 5, C3 cinza. A viatura se aproxima de um veículo com as mesmas características. Cinco pessoas estão no carro. Coloca a mão na cabeça atrás do veículo. Atrás do veículo. A moça pode aguardar que não é só. Os homens são revistados. A moça pode aguardar que não é só o que eu te perguntar, beleza? A moça pode aguardar que não é só o que eu te perguntasse. O policial quer saber se há algo de irregular no veículo. Enquanto isso, o carro é checado. Nada é encontrado e todos são liberados. Mais um carro suspeito. Fiesta Prata lá apagado. Ela fica apagadão. Quer ver? Quer ver? Mostra lá, ele mostra lá. 605-222. Apaga. Duas pessoas lá dentro. Desculpa, você deu. É o único que você deu no veículo. O que o cara é dessa? Está com uma câmera e o último movimentação. Coloca a mão na cabeça atrás do carro. Traz do carro. Também, eu vou comer no dioporreiro. Muito diferente. Deixa ele dar para mim ver se tem por de mão. Coloca a mão na cabeça atrás do carro. De costas para nós. Entre elas, mais um adolescente, o terceiro, na operação de hoje. Confrontado, o menor esconde informações da polícia. Já conhecido na região, dessa vez, nada foi achado com ele e o menor é liberado. As ações do 4º BAEP confirmam e escancaram uma triste realidade. A cada dia, cresce o envolvimento de menores com o tráfico e também com a criminalidade. Vamos patrulhar, vamos bater de novo, vamos tentar localizar, vamos aprender, vamos mandar pra cadeira. A briga é incansável. Enquanto tivermos forças aí, vamos combater o trabalho de nós. O BAEP não para, a polícia militar não para, a luta é incessante. Agora imagine o susto e a situação dessa moradora. Ela estava em casa, tranquila, descansando. De repente, uma barulheira acaba com a paz. Alguém invadiu o local, o desespero e o medo tomam conta. A polícia que fazia patrulha no bairro precisa agir rapidamente para que a ação não termine da pior maneira. A patrulha pelas ruas parece tranquila. Mas mesmo na escuridão, os policiais do Gé conseguem ver. Sem demora, começa a revista. Mas os policiais estão interessados em outro detalhe. A moradora confirma o que a guarnição viu. Ainda não é possível dizer se os três garotos estavam junto com o rapaz que entrou na casa em fuga. Eles investigam o lugar em busca do invasor. Já os jovens têm que esclarecer a situação. No quintal, eles acham um indício. E verificam outros pontos. Resta saber se os garotos conhecem o rapaz. Assustada, a moradora desabafa. Os três mantêm a versão. A moça também. Os jovens são liberados. Mas a varredura continua. O local é escuro e tem vários esconderijos. Os policiais checam o imóvel. E o vizinho. O agente é cauteloso. Nada. Não há ninguém ali. O pessoal é parente de vocês ali na outra casa? Não é parente não? A caçada continua e a moradora conversa com o familiar. A suspeita é que ele tenha escapado pelo telhado. Boa noite. Não ouviu barulho não? Não. Correndo não? Não. Correu pra cá? Pulou pra cá? É. Às vezes voltou pra lá. Não tem voltado pra lá, né? Ou pulando os muros. Mas o Gerd e o Belândia não vai desistir. O cara correu e entrou naquele carro lá. Não vai abordar aqui. O cara saiu correndo e não sei porque ele entrou no carro. E logo na sequência... Um motorista acelera em perseguição. Ele resiste a ordem de parada. O homem tenta despistar. Para, para. Ó a mão na cabeça. Vão pra fora, João. Vão pra fora do carro. E ainda desafia a equipe. Atrás do veículo. Atrás do carro. Atrás do veículo. Atrás do veículo. Aqui atrás. Haja paciência. Vira de costas. Pai a mão na cabeça, senhor. Abra as pernas aí. Tem nada não, ué. Ficou tranquilo. O homem é rivestado. Foi preso, é? Não. Deu uma coisa errada no carro? Tem nada. Pode absorver aí. Só tirou a mão na cabeça aí. Beleza? Beleza. E ainda a zomba dos policiais. Tá parada aonde? No carro parada. Por que você acelerou a viatura então? Vai. Porque eu fiquei com medo. Medo do que? Medo da viatura? É, ué. A explicação não convence. O homem tenta justificar. E está com sorte. Uma patrulha pede ajuda em uma perseguição que acontece ali perto. E a equipe sai com pressa para apoiar. Estão parados. Estão parados. Em frente ao esticulo. Outro motorista causou um acidente e fugiu do local. Tático aí, ó. Veio que saiu. A gente fez fora direita ali. A gente fez fora direita ali. A gente fez fora direita. Estava olhando aí. Eu não sei o nosso aí. Veio que está forte. É. O ger chega junto com o tático móvel. Vem uma viatura. Vem na viatura. Vem uma fora direita. Vem outra, foda-lá. Vem para lá! Vem com o bote. Vem embora até dentro. Porra! Vem, vem para dentro! Vem Braunf starting! Três suspeitos são detidos. O condutor vai logo se explicando. Mais um que parece não entender as orientações. Saiu do Distrito Federal e foi preso em Minas Gerais. Mas nesse caminho todo, colocou muita gente em perigo. Daqui a pouco, você vai acompanhar os resgates emocionantes do SAMU e a ação rápida e precisa dos socorristas que, antes do atendimento, precisam vencer outros obstáculos para salvar as vítimas. É daqui a pouco, no seu Linha de Combate. O SAMU corre para atender dois idosos que desmaiaram. Além de atender as vítimas, os socorristas tentam tranquilizar os familiares. E também, outra ocorrência agita a equipe, um acidente de trânsito na Zona Sul de São Paulo. Um motociclista está machucado e precisa de ajuda urgentemente. Vamos juntos com o Linha de Combate, no ar. Caiu o seu açúcar no sangue, viu? Está melhor, pai? Agora a gente vai no atendimento de um idoso, 98 anos, 90 anos, e ele está com uma hipoglicemia, que é o diabetes está muito baixo. Então a gente vai lá para ver como é que ele está, para ver se é só isso mesmo e a gente corrige esse açúcar baixo no sangue. Com o dia chuvoso, a atenção do condutor precisa ser redobrada. A equipe do SAMU acelera e chega até a ocorrência. O médico quer entender melhor o que aconteceu. O paciente está visivelmente abatido. Faz quanto tempo que ele está assim, com o diabetes baixo, que ele está sem conversar? É, eu cheguei, eu fui fazer umas compas, eu cheguei meio-dia. Então desde o meio-dia que eu percebi que ele não estava... O que horas que a senhora saiu para fazer as compas? Era... 15 para as horas. Ah, foi rapidinho, então. Foi. A medicação é aplicada. É de 2,5,5. Um pouquinho. Ele acorda e está desnoteado. Olá, Júlio. Olá, tudo bem? Nós estamos no salão, tá bom? O seu passou mal. Caiu o açúcar no sangue, a gente está dando uma glicose na sua veia aqui, tá bom? Já vai melhorar, tá bom? As mãos do paciente continuam frias. Tá pegando direito? Não tá, está geladinho, não. Tá muito geladinho. Não? E uma manobra é feita para aquecê-la. Tenta esquentar o dedo dele também, por favor. Vou fazer o outro desço. Só segura o dedo. Desculpa. Já está desquentado. É para ver geladinho, né? É. Enquanto isso, uma conversa para distrair. Não tem problema. Vai. Tá melhor, pai? Estou fritando o ovinho daquele jeito. Olha que delícia. Olha o ovinho. Vai sair o ovinho. Vai sair o ovinho daquele jeito. Eu também quero. É o ovinho? Bora comer o ovinho. O senhor passou mal. Aí a familiar do senhor ligou para a gente aqui do SAMU. A gente vim te ajudar, tá? Ainda sem entender, o médico é questionado. Eu chamei o SAMU, pai. O senhor desmaiou. Eu chamei o SAMU porque o senhor estava bem desacordadinho. A glicose baixou. A glicose baixou. Eu chamei Raimundo. E aí a gente me deu ajuda para o SAMU. E a causa das mãos frias é descoberta. 99, 85. É, desligou o ventilador, tudo. Melhorou. Ele estava chegando bem. Melhorou o ventilador, estava lá. Ele vai melhorando e consegue sentar para se alimentar. Ele tem dificuldade para levantar. É, não é para levantar, não. É para sentar ali. Ele levanta devagarinho. Não precisa levantar. É só chegando. Isso. Vai só chegando. O paciente que estava inconsciente, a gente repôs a glicose. Agora está consciente, se alimentando. Vai ficar pela residência mesmo. E a família agora pode ficar tranquila que o seu familiar vai estar tratado e agora vai ficar bem durante o dia. Após reposição de glicose, o quadro do paciente é estabilizado. A equipe mal consegue descansar e mais um caso de hipoglicemia precisa de atendimento. Aqui, olha, é um bairro residencial. Nós vamos atender aqui nessa casa uma senhora que está com hipoglicemia. Só o solicitante tirar o veículo para a gente poder estacionar e entrar com segurança aqui, olha. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Bom dia, aí, olha. Cachorrinho. Sempre tem cachorrinho. Não, eu tenho que trancar esse. Agora é uma idosa que está desacordada. É preciso aplicar a medicação, mas um fator importante impede que isso aconteça. Acho que essa aqui está melhor. Essa aqui tem cara assim, não. Está vendo? Há dificuldade para encontrar a veia. Cirurgião, tente. Nossa, tá aqui, filha. Como que cirurgião tente chegou lá? Ela está ainda desacordada e um acesso venoso que foi trabalhoso. Então, a enfermeira e o médico atuando junto, a gente conseguiu a veia e agora a gente está repondo a glicose do sangue dela. Lentamente, a idosa acorda. Já está acordando. O doutorado está perguntando se é melhor banana com mel ou um mingauzinho. Mingau. O mingau a senhora vai fazer? Pode ser um mingau. Os pés começam a se mover. Quando o diabetes baixar muito, a paciente leva um tempinho para voltar. Então, ela vai devagarzinho, ela vai acordando. Ela vai reconhecendo as coisas que está acontecendo com ela. E após todos os cuidados, ela se recupera. Ela já acordou, vai se alimentar e a gente não precisa levar ela para o hospital. A partir de agora, o tratamento foi feito aqui e aí já está resolvido o problema dela. Quem pensa que o trabalho do Sam acabou por aí, engana-se. Eles seguem para outro atendimento. Nós estamos indo atender uma PCR em rua, ou seja, em via pública. Já tem uma unidade de suporte básico de vida lá e nós estamos indo apoiar. Eles já iniciaram as compressões. A gente está indo para ver como é que está lá e para dar os primeiros atendimentos. Na calçada, o homem desacordado já recebeu os primeiros socorros. Com toda a técnica, a equipe move o rapaz para a máquina. É a luta pela vida. Durante o trajeto até o hospital, os cuidados continuam. A massagem cardíaca não pode parar. Para chegar ao pronto-socorro o mais rapidamente possível. PCR revertida. Parabéns a todos os envolvidos, a central, a regulação médica, ao suporte básico de vida, a viatura 942. Parabéns, o SAVE, a 1102 está muito grato pela essa conquista, reversão da PCR. DKS a todos. Cansou com toda essa correria? Pois os socorristas ainda não. Afinal, tem mais um desafio pela frente. O atendimento a um jovem que se acidentou durante a viagem de moto. A gente veio atender um motoqueiro, queda. Mas a gente só encontrou um motoqueiro aqui, tem policiamento e a moto não está aqui no local. Então nós vamos investigar, ver essa parte da polícia. A gente vai tratar o paciente para ver o que ele tem de fratura e para a gente poder tratar dele. O rapaz está consciente. Dói esse joelho aqui? Não. Dói a barriga? Não. Dói o peito? Não, nada dói, só a perna. Então, é fratura de fêmur. É específico de motoqueiro. A vítima fraturou a perna, é imobilizada e encaminhada para o hospital. Então, esse rapaz que tinha uma queda de moto, ele tem uma fartura do fêmur direita. E nós vamos agora para o hospital do Grajaú, para a ortopedia e a cirurgia geral avaliarem ele. Agora sim, após todos esses atendimentos e a certeza que as vítimas vão se recuperar bem, o plantão é finalizado com saldo positivo. Os socorristas podem finalmente descansar em paz e retomar as energias. Afinal, nunca se sabe qual o novo desafio eles irão encarar no próximo turno. O Linha de Combate fica por aqui. Esperamos o seu comentário pelas redes sociais. E não se esqueça, você pode rever todo o nosso programa pelo canal no YouTube. Está tudo lá. Eu te espero na próxima quinta-feira. Encontro marcado aonde? Aqui na tela da Band. Até o próximo Linha de Combate. Tchau, tchau. Uma condição em via pública passando de aproximadamente 60 horas. Tchau, tchau.